Oi gente, hoje é o meu aniversário, tá bem tarde né, mas olha isso aqui gente, uma montanha de presentes no meu sofá, porque esses são todos os presentes que eu ganhei. Mas que troço maluco, quantos presentes e eu vou começar mostrando todos eles pra vocês. Então, é uma montanha gigante, mas eu não vou abrir eles nesse vídeo, eu vou só mostrar pra vocês, olha isso. E também, eu trouxe, também tem esse presente que eu já abri, que eu ganhei hoje de manhã. É um porta-retrato, eu com a minha colega de pertinação. Mas gente, vem aqui, porque eu vou te mostrar mais coisas. Vamos lá. Aqui gente, ganhei dois assigns, esse foi de uma convidada que esqueceu e o outro foi eu que fiz. E também tem a lembrancinha, que tem uma foto minha no PKXD. Gente, olha como eu sou rica. Pois é. Mas aquela montanha de presente. Gente, olha como eu sou rica.